Ai, vizinho, dá um 10 minutos aí, vizinho. E aí, seus tarados por vacina, tudo bem com vocês? Sábado eu tomei a minha primeira dose de vacina aqui na China e eu resolvi falar um pouco como foi esse processo da minha vacinação e como que tá a vacinação no país como um todo. Eu postei lá no Twitter que essa foi a minha primeira dose e aí muita gente veio me perguntar, mas por que só agora você tá se vacinando? Eu já tinha me vacinado nos Estados Unidos, eu fiquei lá cerca de 6 meses e tomei duas doses da Moderna e eu só tomei a primeira dose aqui agora porque eu saí da quarentena na primeira semana de novembro, quando eu voltei pra cá e eu tinha planos de viajar no fim do ano. E eu fiquei com receio de dar falso positivo nos testes. Aí, porque pra viajar pra algumas províncias precisa de teste, né? A gente precisa fazer teste pra provar que tá negativo. E aí muita gente vem me dizer que não dá falso positivo, a vacina e tal, mas o governo chinês diz que pode acontecer, então tô só seguindo as regras aqui que é pra não dar problema. A vacinação na China começou já em 2020, lá pra setembro, outubro de 2020. Mas pra estrangeiros, se eu não me engano, foi um dia antes de eu viajar pros Estados Unidos, né? De acordo com os números oficiais do governo, já são 2 bilhões e 800 milhões de doses de vacina aplicadas aqui, que significa que 80% da população já tomou duas doses. E sim, aqui na China usam a Coronavac, inclusive foi a vacina que eu escolhi tomar. Mas como que funciona o processo pra tomar a vacina? Como quase tudo aqui na China envolve aplicativo. Dentro do WeChat, eu li esse QR Code, e aí vai abrir um aplicativo pra eu fazer o agendamento da vacina. Então, óbvio que tem uma versão em inglês pra facilitar a vida dos nós cegos como eu que não falo chinês. Cada região vai ter um código, e aí eu não sei se dizer se é por província ou região metropolitana, esse aqui é o código que eu usei em Xangai. Aí eu insiro as minhas informações, como número de passaporte, nome, telefone, endereço, etc. Até contato de emergência, se precisar. E escolho qual hospital que eu vou tomar a vacina, o dia e o horário. Eu escolhi um hospital internacional, porque justamente eu não falo chinês, então eu consigo me comunicar. Já no hospital, tem que assinar um formulário dizendo que eu entendi o tipo de vacina que eu tô tomando, e os riscos que ela pode me trazer. Nos Estados Unidos eu tive que assinar o mesmo formulário, e um outro, isentando as empresas de qualquer problema que a vacina pudesse me trazer pro resto da minha vida. Depois eu fui falar com uma médica pra tirar dúvidas a respeito da vacina, que no fim eu não tinha nenhuma, né? Porque essas vacinas já são bem conhecidas. As duas opções que tinha nesse hospital são a Sinopharma e a Sinovac, que é a Coronavac usada no Brasil. Eu escolhi a Coronavac justamente pra mostrar que sim, aqui se usa a Coronavac. E óbvio que tem que pagar, né? Foram 100 RMB. Dali, vai pra uma sala de espera. Na parede tinha um QR Code que eu tinha que ler. Não sei bem porquê, eu também não perguntei. Mas eles só chamam pra vacinar depois que eu leia esse QR Code. E aí também tinha uns chocolates lá, que até que era bem gostoso. Entra na sala da vacina, a enfermeira lê o meu código de barra do agendamento, me mostra a caixa da vacina que eu escolhi tomar, já me manda pra outra enfermeira e não dá nem tempo de foto nem nada, é muito rápido. E eles dão esse adesivo gigante com o horário da vacinação, porque eu tenho que sentar numa sala de espera ali por 30 minutos antes de eu sair do hospital, que é o procedimento padrão, pra ver se eu não vou ter nenhuma reação à vacina. E aí agora, pra segunda dose, eu tenho que esperar pelo menos 21 dias. Porque já que tem disponível, eu vou 100% no jacaré mode, no gigavax mode, eu vou tomar todas as doses que eu posso tomar aqui, né? E o processo de agendamento vai ser o mesmo, QR Code, informações, etc. Mas por que eu tomei a vacina aqui? Porque eu sou tarado por vacina? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Porque é obrigatório vacina na China? Não é obrigatório, inclusive a empresa que eu trabalho tava dando dinheiro pros funcionários aqui pra eles se vacinarem, porque os chineses também tinham receio da vacina. Óbvio que isso já passou, a maioria da população já tá vacinada, mas no começo existia essa ideia de a vacina foi desenvolvida muito rápido e a gente tem que esperar e tal, os chineses também tinham isso. Eu tomei porque eu tenho à disposição e vai servir como reforço pras duas doses que eu já tomei nos Estados Unidos. A China hoje já tá aplicando a dose de reforço pra quem tomou as duas primeiras doses de Sinopharma e Coronavac. Eu não sei como que funciona pra quem toma vacina de dose única. Aqui já são cinco vacinas aprovadas pelo governo. E a minha câmera tá se mexendo. Como assim? E a China também tá desenvolvendo uma vacina de RNA pra usar em conjunto com essas de vírus inativado. De acordo com vários estudos, causa uma reação imune melhor. E é claro que a mídia ocidental, nesse caso o Financial Times, já usou essa questão da China desenvolver vacina de RNA pra dizer que as vacinas chinesas não funcionam tão bem. E também conectando isso ao surto de Omicron que tá rolando em Xi'an, que no fim no país inteiro tem menos de 2 mil casos até agora. Se isso é argumento, os Estados Unidos só usa vacina de RNA e os caras tão com um milhão de casos por dia. Então não tem relação com o tipo de vacina. Quer dizer que a vacina de RNA não funciona? Claro que funciona. Quer dizer que o Financial Times tá de novo distorcendo a informação pra falar mal da China. Principalmente sobre a política de zero Covid aqui. Mas por que a China não desenvolveu uma vacina de RNA antes? De acordo com o governo, eles focaram em vacina de vírus inativado porque é uma tecnologia que a gente já conhece. O processo seria mais rápido, inclusive pra produzir o volume que precisa pro país. Que é, pelo menos pra duas doses, é coisa de 2 bilhões e 600 milhões de doses. Ao contrário do Brasil, a China já tá vacinando crianças acima de 3 anos desde outubro do ano passado. E não é só a China. Os Estados Unidos já vacinam crianças também e não teve essa vergonheira de perguntar pra população se tá certo ou não, né? Porque pra enfiar o zônio no rabo e tomar remédio de vermes não precisou perguntar pra população. Mas pra vacinar criança que tem ciência por trás dizendo que é seguro e deve ser feita, aí precisa. E precisa ser vacinado pra entrar na China? Não precisa. Mas o processo é mais fácil se já tá vacinado principalmente com vacina chinesa. Tem um amigo meu que tá na Espanha que tá tentando trazer a esposa pra cá e ela é russa e eu não sei porque russos têm uma aversão a essas vacinas e ela não quer se vacinar de jeito nenhum mas não impede ela de conseguir o visto. Ela tá no processo pra tentar o visto. Mas como que a China, tendo esse controle de zero Covid e essa vacinação de mais de 80% da população ainda tem surtos por aqui? Um dos motivos é que a China faz fronteira aí com mais de 10 países, se eu não me engano não dá pra controlar tudo e muita gente cruza ilegalmente. Principalmente aqui no Norte é um problema muito grande porque é frio demais menos 20, menos 30 graus. E no Sul foram, semana passada, se eu não me engano prenderam quatro coiotes cruzando gente do Laos eu acho. E aí humilharam esses coiotes publicamente porque justamente a China tá passando esse esforço fechado há quase dois anos pra controlar e aí vem um cidadão, quatro cidadãos cruzando gente pra cá e trazendo talvez pessoas infectadas porque eles não fazem teste pra saber se a pessoa que tá cruzando ilegalmente tá doente ou não. E isso acontece bastante. E aí também quer dizer que as vacinas chinesas não funcionam? A vacina é pra visitar casos graves, hospitalização em massa e mortes. Como a China controla rapidamente os surtos que vão acontecendo os hospitais não sobrecarregam. Então o pouco de gente que fica doente tem um tratamento adequado. Por isso que rolou aí um número de que na China ano passado só duas pessoas faleceram por causa da Covid justamente porque quem fica doente tem o cuidado que deveria ter porque não rola mais aquela situação de eles precisarem construir um hospital em 10 dias porque tá todo mundo doente, né? Então tem condição de cuidar de todo mundo ao ponto de que ninguém morre. Quando se tem uma média de menos 50 casos por dia é fácil de cuidar de todo mundo que tá doente. Então é isso aí, gente. Continuem se vacinando. Tomem aí as doses de reforço. Lavem as mãos. Usem máscara. Aqui na China nunca deixou de ser obrigatório usar máscara em locais públicos transporte público principalmente até hoje mesmo com a vacinação, mesmo com o controle, mesmo com todos os cuidados. Cuidem dos seus que um dia isso vai passar e boa sorte. Obrigado. Obrigado.